Oi galerinha, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se gostar do vídeo é claro, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe seu likezão aí pra ajudar a gente. E gente, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui na minha cozinha. Nós vamos fazer uma... vamos dar uma faxinada aqui na nossa cozinha. E vamos também arrumar o armário que eu guardo as compras. Tá vendo? Olha que a gente foi no mercado a fazer uma compra. E agora a gente vai organizar a cozinha e também organizar aqui o armário das compras. Olha a mesa também, olha que bagunça, gente, a mesa. Aqui ó, o fogão. Tirei umas coisas ali do armário. Aqui também nesse armário, ó. Vamos ver esse armário. Esse armário aqui tá interessante, dá uma organizada, ó. Tá vendo? Aqui a pia, a gente vai organizar tudo. Vai dar uma limpada nessa geladeira. E vai aproveitar e vai guardar todas essas coisas pra ficar tudo limpinho. Bora lá pro vídeo? PEDRO Gente, então, ó, o armário aqui eu acabei, olha, organizadinho O que vocês acharam? Coloquei tudo organizadinho Aqui em cima, ó, eu coloquei os alimentos que estão abertos Feijão, aveia, coco, macarrão, tudo que tá aberto E aqui é os que tá fechado Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o armário, que eu já arrumei aqui E a geladeira Vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui em cima, então, ficou os alimentos abertos Tudo com os grampinhos, tá vendo? Pra não ficar aberto, aqui eu arrumei também, ó, tudo organizadinho Tudo limpinho Olha Ficou tudo bonitinho aqui Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a geladeira Geladeira também, ó Organizei, limpei tudo a geladeira, ó Geladeira Tudo limpinha Tudo organizadinha A geladeira Agora a gente vai pra essa mesa Ó, a mesa ainda tem bastante coisa aqui pra mim fazer Ainda tem o chão Olha o tanto de coisa ainda pra me guardar Tem ali, ó, fogão, ainda tem aquelas coisas E tem aqui, gente, olha essa pilha E ainda eu tenho que jogar uma água aqui nesse chão Vamos continuar Põe eu Gente, a mesa eu já acabei de organizar, mostrei um pedaço pra vocês, olha meu joguinho de chá. Já tá tudo limpinho, aqui também a minha tacinha, a mesa, essa toalha aqui já lavou, já secou, já tá tudo bonitinho. Agora a gente vai limpar, olha esse fogão, meu fogão tá sujo, tá tudo sujo, vai ter que dar uma boa limpada nele. Vamos lá, já já a gente acaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem gente, acabei de acabar. Vou mostrar pra vocês então como que ficou. Aqui eu já limpei o chão, já coloquei até o meu tapetinho lá, rosa é claro né, a mesa, olha como ficou. Já coloquei meu outro tapetinho aqui ó, vermelho. Então o armário eu já mostrei pra vocês como que ficou né, tudo organizadinho ó, já acabei, gente eu estou quebrada. Vou mostrar aqui pra vocês ó, o fogão como que ficou, limpei todo o fogão, limpei do lado de fora. Agora gente, tô fazendo um cafezinho porque eu mereço né. Olha a pia, olha a pia, olha a pia como ficou. Tudo limpinha, gente. Essa louça tá aqui, depois meu esposo vai guardar para mim, ele me aguarda em silêncio. Ó, limpei aqui também, coloquei ovo nas minhas galinhas, limpei aqui em cima ó, aqui eu também limpei tudo ó. Aqui em cima eu limpei ó, tudo organizadinho viu, aqui embaixo ó, limpei aqui também, olha gente, tudo limpinho, bonitinho, passei pano já aqui no chão. Eu organizei todas as coisas ó, deixa eu ver de longe pra vocês, olha como que ficou ó. Agora eu vou fazer um cafezinho porque eu mereço e vou sentar um pouquinho pra não descansar, aqui ó, tô até suando. A barra já tá até saindo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e você vai fazer uma faxina aí? Coloca nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se gostou do vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.